Música 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 E parece a luz O marco não vinha no seu coração Pega a pontinha na boca O marco não vinha no seu coração Pega a pontinha na boca Para ganhar o ponto de Deus O marco não vinha no seu coração Pega a pontinha na boca Pega a pontinha na boca Lóg agora Vem, que vem, Maria! Vem, que vem, Maria! Vem, que vem, Maria!